Música Severino José da Silva tem 38 anos, ele mora na cidade de São Caetano, estava no centro de Caruaru, por trás da 88ª delegacia, já na subidinha no morro, foi tentar roubar uma casa, a polícia prendeu, ele estava em cima de uma residência. Eu vou conversar com ele aqui, na delegacia regional, já que ele foi detido. Vem cá, chega. Como foi que você ia roubar a casa mesmo? Ia mesmo, eu ia roubar a casa, porque eu estava sem dinheiro, sem emprego, não tem mulher, porque eu tenho duas filhas só, e fora. Saísse lá de São Caetano para vir roubar em Caruaru? É, eu ia fazer o que? Roubar uma galinha, derrubar a galinha doido? Não, eu digo, roubar de quem tem. Para viciar, não? Não sou viciado, derrubar. Já caiu, São Moisés? Nunca caí, não, porque eu corri para o sul, para o centro de contas, na lagoa, e quando eu voltava, eu estava a pegar, eu ia jogar uma vez só. Então, você estava em cima da residência, não? Estava em cima do muro, e fui arrombar, aí a mulher, ela deu uma galinha, ela deu uma galinha, e eu peguei, e saí pulando o muro, 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 muro. Aí eu digo, tem, aí eu pulei o muro, mas, porque foi que, aí passeu três policiais, o dono da Carapageu, passeu três policiais, aí disse, está preso, bolo. Esteja preso? Esteja preso. Aí eu digo, está certo, eu estou de para me sair da gema para pegar ele. Você tem tomado um ano já? Não, não tinha bebido não, porque eu parei de beber. O pessoal conhece tu lá em São Caetano? É, para o Pio Goiaba. É o Pio Goiaba, inclusive o Pio Goiaba vai dançar e cantar aqui, não é, Pio? Vá, dança e canta aí, vá. Olhe para mim, olhe para a cama, vá. Aqui, 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 para cá um pouquinho, sim. O Sachi. Vá. Que essa negra fosse minha, eu podia adivinhar, que você fica sozinha, eu ficava com você. Tchau, tchau, amã. Oi. E aí? Para a cama. Você pensou que cachorro sem água, cachorro sem água não, e por causa de cachorro já, eu batia no portão. Pois é. E aí, o Bil, como é conhecido, lá em São Caetano, da Delegacia Regional, prossegue o programa sem bem as palavras. E aí, o Bil. E aí, o Bil. A CIDADE NO BRASIL